Muitas pessoas sofrem de uma doença, às vezes silenciosa, mas que causa problemas sérios de saúde caso não venha ser tratada. A tromboembolismo é uma das três principais causas de morte no mundo, depois do infarto do miocárdio e do acidente vascular encefálico. Milhões de vidas e bilhões de dólares se perdem por causa da trombose e também da embolia pulmonar. Mas você sabe o que é trombose? Procuramos o cirurgião vascular, Dr. Alexandre Lafranc Jr., que explicou sobre esta doença e fez algumas orientações. Toda vez que ocorre a formação de algum coágulo na circulação, a gente chama de trombose. A gente tem uma circulação que é a mais comum, mais conhecida, que é a circulação venosa, que leva o sangue das pernas de volta para o coração. Aí a gente se divide essa circulação em circulação mais superficial, que é onde aparecem as varizes, e uma circulação mais profunda, que ficam próxima dos ossos, que é o sistema venoso profundo. A trombose venosa acontece nessas veias profundas. Já a formação de coágulos nas veias superficiais ou nas varizes, a gente tem a tromboflebite superficial ou popularmente chamada de flebite. Os sintomas podem ser um pouco parecidos, porém, tem várias diferenças. Então, acho que o importante para a população identificar é o seguinte, muitas vezes é a prevenção, é identificar quem tem mais risco de desenvolver alguma dessas patologias e aí ter um cuidado prévio. Ao momento que, tendo algum sintoma, como inchaço, vermelhidão nas pernas, dores nas pernas, aí a pessoa deve procurar o médico, daí ele vai fazer o diagnóstico, se é um problema mais simples, uma tromboflebite superficial ou se é realmente uma trombose venosa. Segundo o cirurgião, alguns fatores contribuem para o surgimento da trombose. Vários fatores são importantes e que podem ser mudados e alguns fatores não podem ser mudados. Então, a idade tem um papel importante. Normalmente, é mais difícil acontecer trombose em pessoas com menos de 40 anos. Essa incidência vai aumentando, principalmente após os 60 anos. Os fatores familiares têm muita importância, principalmente no desenvolvimento de algumas doenças chamadas trombofilias, que podem ser genéticas, que seria uma alteração genética que favoreceria o desenvolvimento de coágulos dentro da circulação. E também teria uma dificuldade do organismo evitar que se forme algum coágulo. Também tem algumas outras dessas trombofilias que são adquiridas por deficiências de algumas proteínas ou algumas substâncias. Nós temos também quando a pessoa passa por um período de imobilização, quer seja pós-operatória, quer seja por um trauma, tendo colocado gesso ou alguma fratura. Ou mesmo por algum problema clínico, principalmente as pessoas que passam por um quadro de AVC ou tem alguma lesão de coluna após um acidente, que ficam paralisadas. O uso de algumas substâncias aumentam bastante o risco de ter trombose, como o uso de anticoncepcionais, a terapia de reposição hormonal para as mulheres no climatério ou na menopausa. Tudo isso contribui bastante. Além disso, obesidade. Para pessoas que estão fazendo reposição hormonal ou usando medidas contraceptivas, no caso anticoncepcionais, o médico alerta. Talvez seja muito importante para os nossos telespectadores identificar a seguinte situação. Situações de risco onde o uso de hormônio pode realmente aumentar o risco de desenvolver uma trombose e onde seria o momento dele sentar com o seu ginecologista ou com um profissional, um cirurgião vascular, para discutir sobre isso. Seria quando? Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, qualquer tipo de cirurgia e principalmente cirurgias mais demoradas. A gente considera a cirurgia demorada acima de 3 horas. A pessoa deve suspender o uso do hormônio por um período de pelo menos 30 dias antes do procedimento e por pelo menos 15 a 30 dias depois do procedimento. Em qualquer dos casos, seja trombose superficial ou profunda, o tratamento com medicação deve ser urgente, porque o coágulo de sangue pode fluir através da corrente sanguínea, alojando-se em órgãos como pulmões, gerando uma embolia pulmonar, ou no cérebro, gerando uma trombose cerebral, por exemplo. Situações graves como esta podem levar até a morte. Para isso, o cirurgião vascular Dr. Alexandre Lafranque Jr. aconselha. 90% dos pacientes com coaditrombose são tratados com medicamento e ambulatorial. Antigamente, nós tínhamos a necessidade de fazer um internamento, usar medicação injetável por um período de tempo, tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existem medicamentos muito seguros. São os novos anticoagulantes orais. É uma geração nova de medicamentos muito seguros, com efeito de ação de uma a duas horas depois da primeira administração e que podem ser administrados em casa. Então, facilitando bastante o tratamento. E esses medicamentos podem ser utilizados também na prevenção. Alguns grupos de pacientes que têm um risco muito elevado para o desenvolvimento de trombose, que vão fazer uma cirurgia ortopédica, uma prótese de quadril ou de joelho, nós utilizamos essas medicações. Começamos no pré-operatório e estendemos para o pós-operatório, que varia de 15 a 30 dias, para evitar que essas pessoas desenvolvam trombose. Existem alguns casos de, durante a gestação, nós utilizarmos aí sim um outro tipo de medicamento, que seria uma injeção, durante a gestação, em pessoas que já tiveram trombose, porventura engravidaram ou que têm algum fator de risco importante. Então, a medicação é basicamente a grande parte dos tratamentos.